Abre a... Eita, tá comandante Nádia, H&T! Iiiiih! Com coragem e vontade De servir e proteger Senadora de verdade Pronta pra te defender É mulher, é sangue novo É gaúcha, é raiz Tá com o capitão do povo Tamo junto, Nádia, bora ser feliz Bora lá, Tchê! Bora lá, Tchê! A comandante Nádia vai te defender Bora lá, Tchê! Bora lá, Tchê! É 111, eu vou de Nádia pra vencer Vem das ruas o seu brado E a força pra lutar Energia no Senado Tá na hora de mudar Vamos junto, meu Rio Grande Gente que é trabalhadora Não vacila e tá com a nossa Comandante Senadora Bora lá, Tchê! Bora lá, Tchê! Bora lá, Tchê! A comandante Nádia vai te defender Bora lá, Tchê! É 111, eu vou de Nádia pra vencer Bora lá, Tchê! Bora lá, Tchê! A comandante Nádia vai te defender Bora lá, Tchê! Bora lá, Tchê! É 111, eu vou de Nádia pra vencer Tchê! Obrigado.